Mas quando não cabe mais, o que você faz? Sorvete. Sorvete, aperta! Sorvete, aperta. Eu vou liberar ali, depois que começar a fazer a bolinha de sorvete, apertar. Libero aqui, ó. Vai. Tem que tirar e devolver ali. Faz a porbola. Lateralidade e profundidade. Coloca com força, senão não vai parar o sangramento. Bora, Rousinho, já! Pressão. Vai. Tira, tira, tira. Rompressão direta no local. Espora a ferida. Porbola. Faz a porbola. Insere lá no buraco. Profundidade e lateralidade. Aperta. Aperta, aperta, aperta. Vai, 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 vai. Bolinha de sorvete. Vai, vai. Até encheu o buraco. Apertou. Encheu o bolinha de sorvete. Tira. Só que essa apertada tua tem que ser pior. Tudo material, tudo material. Tudo, tudo, tudo. Zero. Tira, põe lá e vai. Bora. Bora, segura. Faz a bolinha. Faz a bolinha. Isso. Pressão direta no local. Pressão direta no local. Pressão, pega o material. Acessa o material. Faz o porbola. Faz o porbola. Faz o porbola. Faz o porbola. Aperta. Aperta. Profundidade lateral. Vai. Ponha o porbola no buraco. Profundidade lateral. Profundidade lateral. Profundidade lateral. Funda. Está certo. E a perta. Tira, tira, tira. Tira. Vai, 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 vai. Pressão direta no local. Pressão direta no local. Acessa o material. Acessa o material. Faz o porbola. Faz o porbola. Explora. Insere o porbola. Insere o porbola. Profundidade lateral. Profundidade lateral. Profundidade lateral. Profundidade lateral. Lateralidade. Tira. Terminou, terminou. Tudo o material, tudo o material. Zero. Pressão do local. Pressão do local. Aí, explora o primeiro. Vai embora, show. Acesso ao material. Pressão gerativa. Mais uma poria. Isso, acesso ao material. Acesso ao material. Mais uma por volta. Aí, mais uma por volta. Porça, porça. Para parar. Porça, porça. Esse é o primeiro. Mais uma porra. 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 Lá atrás. E o material. Pressão do local. Pressão do local. Bora Vila. Bora Vila. Bora Vila. Pressão direta do local. Pressão direta do local.